Agora nós vamos fazer assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A vida é dura, cheia de peleja Mas com certeza eu vou continuar Sei que logo ali está a minha vitória O mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra Sou de jova e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do mato, eu sou do mistério Sou de jova e se vem com minha vida, é tudo o que eu quero Levanta a mão, diga tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Então somente vai glorificar E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá peleja A vida é dura, cheia de peleja Mas com certeza eu vou continuar Eu sei que logo ali está a minha vitória O mal não vai me parar logo agora Eu sou de monte, eu sou de guerra Sou de jova e ninguém vai calar minha boca na terra Eu sou do mato, eu sou do mistério Sou de jova e se vem com minha vida, é tudo o que eu quero Segura na mão do teu irmão Segura na mão do teu irmão Agora conta comigo Um, dois, três Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Sou de jova e ninguém vai glorificar Meu Deus E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá peleja Esse Deus é tremendo É valente na guerra Derruba a muralha e dá vitórias O povo na terra Esse Deus é fiel E é dele que espero Segui com minha vida O todo poderoso É tudo o que eu quero Levante a mão Diga tudo o que eu quero Agora vem comigo Um, dois, três Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Só de jova e ninguém vai glorificar E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá peleja Vem comigo Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Me mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Levante as suas mãos Levante as suas mãos Vai para a glória dele aparecer Deus mandou me alegrar Só de jova e ninguém vai glorificar E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá peleja Um, dois, três Deus me mandou descer Para a glória dele aparecer Para a glória dele aparecer E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá resolver Deus mandou me alegrar Não, dois, três E mandou sair de cena Ele mesmo vai lá peleja Ele mesmo vai lá peleja Ele mesmo vai lá peleja Não, dois, três Ai Obrigado.